Música Faz-me lembrar de uma história Um indivíduo tinha uma grande De boa fazenda Ele construiu grandes Bons celeiros Tão enobrecido e clássico O quanto podia ser Mas ele era muito preguiçoso Para cultivar Pois bem Havia outro fazendeiro Que morava perto dele Ele não tinha um celeiro Como aquele Mas era realmente fazendeiro E ele havia colocado bastante Bom alimento no celeiro este ano E duas novilhas nasceram Uma em um celeiro E uma no outro Quando chegou a primavera Eles tiraram as novilhas do estábulo Aquela pequena novilha daqui Havia sido alimentada muito bem Que coisa Quando aquele vento começou a bater nela Oh que coisa Ela esperneou e saiu Mais rápido que pôde Bufando e pulando e dando pinote E assim por diante E então o outro fazendeiro soltou a sua ali Ela não tinha nada para comer Exceto ervas daninhas Um fazendeiro muito preguiçoso Tinha preguiça de alimentá-la Grazamente alguns desses pastores Certo, certo Preguiçosos demais Superficiais demais E celeiros enobrecidos Até só isso o que vocês possuem Coloquem alimento aí para a novilha Certo, certo O batismo do Espírito Santo Pregado com poder Isso os chamuscará Isso mesmo Mas é disso que eles precisam É de uma boa chamuscada a moda antiga É o que a igreja precisa O que os membros precisam Observe E esta pequena novilha foi prejudicada A pobre coitada saiu da fé Estava tão magra Que mal conseguia andar E ela espiou através da fenda E olhou do outro lado E ela viu que a outra novilha Estava bufando Estava toda gorda e rechonchuda Sentia-se bem Havia se alimentado o inverno todo E aquela pequena novilha faminta Olhou e disse Que fanatismo Que fanatismo Que coisa Claro Ela estava magra demais Para pensar em outra coisa Mas vou lhe dizer Quando aquela que foi engordada o inverno todo Irmão Ela sabia onde ela estava Ela estava se divertindo Quando aquele vento quente Começou a soprar sobre ela E qualquer um que é nascido do Espírito de Deus Chamam-no de fanático ou de qualquer outra coisa Mas quando aquele vento quente de primavera Do Espírito Santo Começa a chegar como ele fez no dia de Pentecostes Algo vai acontecer Certo? Os ventos quentes começam a soprar Irmão Você está tudo gordo com o Evangelho Todo rechonchudo e sentindo-se bem Pepinotes e aproveite O que é 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 Legenda Adriana Zanotto